A partir de junho, a passagem na catraca só será permitida com o registro da digital. Na próxima quinta-feira, dia 31, encerra o prazo para o recadastramento do cartão. Para fazer o recadastramento, ele vai acessar o nosso portal, setransp.com.br, vai preencher a ficha de recadastramento, enviar para a escola, a escola envia a confirmação para ele, depois que ele recebe essa confirmação, ele vai comparecer em qualquer posto de venda do setransp, munido do cartão, do comprovante de residência e do comprovante de vínculo escolar. Fazer o cadastramento biométrico, ele vai comparecer somente nos postos do setransp, aqui da sede do setransp, da UNIT e da UFS, para fazer esse cadastramento, que são os únicos postos que a gente faz. Se ele já tiver feito o cadastramento da digital, ele pode comparecer com a documentação em qualquer um dos demais postos que a gente tem. São 11 postos de vendas espalhados pela cidade. Desde janeiro até o momento, cerca de 50 mil estudantes fizeram o recadastramento. O aluno da UFS tem um prazo maior no posto do próprio campus, 30 de abril. A estimativa para o final dos prazos é de 67 mil alunos recadastrados. O estudante deve ficar atento aos prazos. Se ele deixar de fazer o recadastramento do cartão, que vai até o próximo dia 31, ele infelizmente estará impossibilitado de utilizar o cartão dele. E se ele deixar de fazer o cadastramento biométrico, ele terá que nos procurar, nos demais dias, para estar fazendo esse cadastramento da digital dele, porque a partir de junho nós já estaremos com tudo implantado nos ônibus, estaremos exigindo, além do cartão, que ele é para a gente adigitar também nos ônibus para poder utilizar.